Show Ritmos Agora é a vez De mostrar o seu talento Bumbum e movimento Geral enlouquecendo Mostra que sabe descer Sem medo de se arrepender Mostra que sabe descer Sem medo de se arrepender Vai descendo Vai no aquecimento Vai no aquecimento Ela desce sem medo Ela tira o sossego Ela desce sem medo Ela tira Vai descendo Vai no aquecimento Vai no aquecimento Já faz o mês Que ela largou o mês Agora é a vez De mostrar o seu talento Bumbum e movimento Geral enlouquecendo Mostra que sabe descer Sem medo de se arrepender Mostra que sabe descer Vai no chão Agora é a vez Vai descendo Ela desce sem medo Ela desce sem medo Ela tira o sossego Ela desce sem medo No chão No chão No chão Vai Ela desce sem medo Não é aquecimento Estou em gênero Faz barulho pra Gabriel Dini Vai na chão Tira Show Hidibus 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 Obrigado.